Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Rock e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse kit lindo aqui da Enlend, lançamento ao qual a LM Brasil disponibilizou para a gente fazer esses testes aqui e apresentar para vocês um review bem completo. Então eu agradeço desde já a LM Brasil e peço para vocês seguirem aqui as redes sociais deles para fortalecer essa nossa parceria, tá bom? Eu vou trazer para vocês um resumo e um unboxing completo desse kit seja teclado, mouse, mousepad e também o headset e eu gostaria de pedir desde já então para você deixar seu like aí e se inscrever no canal. Mas então é isso pessoal, antes da gente passar para o nosso vídeo, roda a vinheta! Iniciando o unboxing do Kit Gamer 4 em 1 da marca Enlend, pessoal temos então aqui reforçando o headset, mouse, teclado e o mousepad. Mostrando a caixa para vocês, tem até a alcinha aqui, show de bola aqui atrás a gente tem bastante especificação aqui de todos os produtos que acompanham o Kit e eu vou estar deixando tudo na descrição aí do vídeo para vocês. Deste outro lado, só a marca Enlend, assim como das duas pontas aqui. Vamos iniciando aqui agora então o unboxing para vocês. Opa, já abri do lado errado. Aí mostrando aqui ó, vem com o tecladinho por cima, temos aqui o headset, o mousepad vem dobradinho, o manual, explicando aqui também todas as especificações e também o modo de alteração de luz do teclado, tá bom? Pelo visto o headset não tem uma alteração de luz, apenas o teclado. E por último, o mouse. Vou retirar a caixa aqui pessoal e eu vou mostrar agora em detalhes cada um deles. Iniciando pelo mousepad pessoal, ele tem essa dimensão de duas mãos, como vocês podem estar observando, ficou um pouquinho dobradinho ali por conta da caixa, mas acredito que com o tempo aí ele já vai se ajustando. Atrás ele é emborrachado, então de certa forma ele segura um pouco ó. Essa superfície é bem lisa e mesmo assim aí consegue segurar bem ó, mesmo forçando bastante. Então tá show de bola, vamos ver aí depois na hora do uso. E mostrando mais de perto agora no detalhe para vocês, a marca Enlend é o centro e um grafismo bem bacana aqui ao redor, tá bom? Mostrando agora para vocês o mouse, é um mouse semelhante ou igual, não lembro agora de cabeça aqui, eu preciso dar uma olhadinha. Aquele que a gente já trouxe no canal, aqui em parceria com a LM Brasil também. Ele é bem levinho pessoal e é bem comprido, ele não é tão gordinho assim. Estruturalmente aqui ele é todo de plástico, não tem nenhuma parte em borracha. Tudo, tudo, tudo plástico. E a gente vai testar daqui a pouquinho para ver o LED, eu vou dar minha opinião a respeito dele também. Os botões bem firminhos e o scroll também. Então daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o kit todo ligado aí. Headset também é bem levinho e ele tem aqui o microfone embutido, tá bom? Ele já é semelhante a alguns modelos que a gente trouxe recentemente aí, principalmente o modelinho da C3 Tech. Marca Enlend marcado aqui, aqui são os dissipadores, onde vai fluir o LED. Ele tem um iPad comum, aí para faixa de preço de R$100, R$120. E aqui a parte interna também lembra bastante o modelo recente que eu trouxe aí da C3 Tech, inclusive com a mesma haste e a mesma regulagem. Então essa parte de cima aqui já vemos um padrão aí de alguma remarcação. Mas aqui nessa parte da concha é bem diferente, já muda bastante com relação à C3 Tech. Ele tem aqui um joguinho leve aqui, ó. Vocês podem ver. E bem levinho, pessoal. Questão de pressão. Ele tem uma pressão bem leve, acredito eu que vai acomodar bem, mas um isolamento acústico provavelmente fique devendo. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês a minha opinião completa. E o último detalhe aqui é o ajuste de volume aqui na parte traseira da concha esquerda. Com relação ao cabo, ele não tem controle algum, é emborrachado. E a ponta é P2, tá bom? Com USB para ligação do LED. Passando para o teclado, pessoal. Está aqui. Esse teclado eu achei muito, mas muito interessante. Visto que esse kit está custando R$180,00 em média, está bem legal. O cabo ele também é de silicone, aqui emborrachado. Ele é mais fino do que o do headset. Ele lembra bastante do mesmo cabo que eu já fiz aqui o unboxing do mouse da Inland. E galera, o teclado está bem legal, cara. Bem bacana mesmo. Ele não é mecânico, tá? Ele é membrana. Mas tem as teclas bem silenciosas, ó. O espaço mesmo que faz um pouquinho mais de barulho, como de costume já. Está legal, cara. Gostei mesmo, de verdade. Bem firminho, bem discreto. Vamos ver com o LED ligado aí as opções de cores também. E as teclas, ó, que são bem apagadinhas. Mas por conta do LED vazar aí depois fica bem melhor. Beleza? Na parte de trás temos aqui um ajustezinho também de plástico para regular aqui a altura da base. E é isso aí. Tá aí, pessoal. O teste de LED então para vocês. Estamos aqui com o teclado primeiramente. E ele tem três tonalidades. Então temos o azul, o rosa e o vermelho. Você está com mais o azul e o vermelho mesmo. E até que o rosa é bonito também, na verdade. Além desse efeito fixo, nós temos ainda um efeito de pulsar. Então ele fica pulsando as cores. Mesclando entre o vermelho, azul e rosa. E nós temos também o efeito de pulsar na própria cor. Tá bom? Então você aperta aqui no FNPB em cima. E você altera. Depois o SL você deixa fixo. E o PS você deixa a transição das cores. Tá bom? E aqui nós temos a densidade da cor. Então temos desligado. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então temos essas cinco tonalidades de cor. Passando agora então para o headset. E ele apresenta essa transição de cores. Não necessariamente um lado vai ser igual ao outro. Vocês podem estar observando. E tem uma iluminação um pouquinho fraca. Mesmo no escuro você vê que não ilumina tanto assim. O mouse ele tem esses frisos. Fica essa transição. Um ponto um pouquinho de uma cor. Um outro ponto da outra. Mas quando infelizmente você usa e movimenta aqui o sensor. O sensor ele vaza e sobrepõe um pouquinho as cores. Alterando um pouco. Dá um outro efeito no mouse. Mas fica a critério aí da opinião de cada um pouquinho do gosto. Como a gente viu então pessoal aí o vídeo completinho para vocês de unboxing. A partir de agora eu vou trazer a minha opinião. Mas antes gostaria de compartilhar com vocês. Que apenas 5.7 pessoas que assistem aqui o nosso canal é inscrito. Tá bom? Então gostaria de mudar esse número. E para isso eu conto com a sua ajuda. Se você gostou desde já do vídeo aí. Como vocês puderam conferir o momento de unboxing. Eu peço para que você deixe aqui embaixo o seu like. E se inscreva também. Para a gente conseguir alcançar a marca de 10 mil inscritos. Até o final do ano. Tá bom? Então vamos lá. Fortalece aí. Não custa nada. E não leva 2 segundinhos. Tá bom? Passando agora para a minha análise do kit completo. Vou tentar trazer um resumo. Para não ficar também muito longo esse vídeo. E vamos começar aqui pelo teclado pessoal. O teclado ele é bem ergonômico. Ele inclina bastante aqui. Com as suas hastezinhas traseiras aqui de baixo. E galera. É muito silencioso. Eu gostei de verdade desse modelinho aqui. Gostei mais até desse teclado. Do que o outro modelo da Inland aqui. Que tinha os raios e tudo mais. Então esse aqui é muito mais discreto. Mais estreito né. Digamos assim. Ele parece até que é um teclado mecânico. Mas infelizmente não é. E galera. Muito, mas muito gostoso. De estar utilizando. De teclar e tudo mais. Entretanto. As teclas maiores como espaço. Aqui o Enter. Shift e Backspace. Você tem que tomar um certo cuidado na hora de teclar. Até porque ele está novinho ainda. Não está maciozinho né. Igual o meu aqui. Que já está mais de um ano de uso. E galera. Aqui dependendo do ponto onde você aperta. Principalmente nas quinas da tecla. Ele acaba meio que barrando. Então você tem que apertar um pouquinho. Até mais forte. Aqui para você não acontecer isso. E não na parte de gameplay. Ter aí uma perda né. Uma perda de tecla. Uma perda de sensibilidade. E acabar errando algum movimento. Tá bom. Então aqui nas teclas comuns. Você aperta normal. Ela responde. Tranquilo. Somente na espaço mesmo. Aqui no Enter. Shift e tudo mais. E se você não apertar bem no centro da tecla. Apertar aqui no cantinho. Você tem que forçar um pouquinho mais. Então um detalhezinho básico aí. Mas no resumo geral. Tanto o LED. As cores. A densidade da cor. Quanto as teclas aqui. Eu gostei demais. Minha esposa adorou. Por ser silencioso. E tá muito show de bola. Esse teclado aqui do kit. Com relação ao mouse. Ele é bem levinho. Muito gostoso de tá manuseando. Junto aqui com o mousepad. Correu super bem. Eu gostei demais. Por ele ser leve. O meu aqui da motospeed. Ele é um pouquinho mais pesado. Mas eu já também. Estou muito bem acostumado. As três funções de DPI aqui. Funcionam muito positivamente. O scroll também. E o click. Que é bem gostosinho aqui. Bem show de bola. O mousepad aqui também. Ele é um tamanho bem adequado. E gostei bastante. Passando agora então. Para a nossa análise. A respeito aqui. Do headset. Pessoal. Ele é bem levinho. A pressão dele é bem gostosa. E de certa forma. Acredito eu. Que ficou ao redor da orelha. Porque eu não senti nenhum incômodo. Se ficou por cima. Ele de fato. Fica encostado em toda a sua orelha. Mas não trouxe nenhum. De fato pessoal. Nenhum incômodo. Nem parece que você está usando um headset. Na cabeça. Depois de algum tempo de uso. Porque você se acostumou. E diferente de um outro modelo. Que tem a mesma haste superior aqui. Que eu já mencionei no vídeo. Ele não trouxe nenhuma pressão. Nenhum incômodo. E está show de bola a nossa análise aqui. Esse headset é bem confortável. E você vai gostar demais dele. Com relação ao áudio pessoal. Vamos passando para vocês. A partir de agora. O nosso teste de volume de decibéis. Para a gente analisar. Qual foi o alcance dele. Tá bom? Vamos lá. Como vocês puderam observar. Então. Ele alcançou. 61. O nível mínimo. De decibéis. 79. O volume médio. E 84. No volume máximo. O que para um headset de entrada. Me agradou bastante. Alcançando essa margem. Esse nível de decibéis. E pessoal. Tá muito bom. Com relação então. A minha análise a respeito de agudo. Médio e tudo mais. Ele é bem equilibrado. Você não vai ter um grave. Tão absurdo assim. Mas assim. Por ser um headset de entrada. O primeiro headset. Muito provavelmente. Que quem compra esse kit aqui. Quem compra esses kits. Geralmente. É o primeiro setup. Que está montando. E tudo mais. Então. Um kit muito bom. Para você estar dando de presente. Para o seu filho. Ou para algum parente. Seu amigo. E tudo mais. Está iniciando aí. Nesse mundo dos games. Tenho certeza. Que ele vai se agradar bastante. Então. Esse áudio. É mais enfatizando isso. Tá bom. Um custo benefício aí. Bacana. Para você estar utilizando. Como primeiro headset. Você vai ter uma experiência. De direcionamento. Do áudio. Tá. Já entrega o lado esquerdo. O lado direito. Você tem essa percepção. Na gameplay. Mas não é um volume absurdo. Assim. Ao qual vai te dar um grande direcionamento. É um headset. Para uso tranquilo. Sem exigir muito. Com relação ao microfone. Vocês estão ouvindo. Esse teste agora. De microfone. Sem áudio de fundo. Música de fundo. E ele está sendo utilizado. Com filtro de redução de ruído. E também. Um ganho de 5 decibéis. A partir de agora. Eu vou trazer para vocês. O nosso teste do microfone. Sem utilização de filtros. E nenhum tipo de edição. Vamos lá. Tá aí pessoal. Como vocês podem observar. Ele tem esse abafamento na voz. Mas tem um certo bom ganho. Tá. Um bom volume de voz. Você. Infelizmente. Acaba captando tudo ao seu redor. Mas está bem positivo. E bem agradável. Sem a utilização de filtro. Então. Como vocês puderam ver. O nosso teste de microfone. É um microfone bem agradável. Pessoal. Únicos pontos negativos dele. É que devido a esse bom volume. De captação. Ele acaba realmente captando tudo. Tá. Tudo que acontece ao seu redor. Vai captar. E infelizmente. Ele consegue captar também de fundo. Um pouco as músicas que você escuta. Até por conta dele ser embutido. Tá bom. Então é natural já isso. O que então. Para gravação de conteúdo. Eu não aconselho tanto assim. Mas. Num resumo geral. Esse microfone me agradou. E tirando esse um pouquinho de abafamento. Que teve na voz. Tá bem legal. Então é isso pessoal. Esse foi o nosso resumo geral desse kit. Ao qual você pode estar adquirindo no site da LM Brasil. Pelo preço de 180 reais. Tá bom. É um preço promocional de inauguração e de lançamento. E vocês não podem perder. Tá aqui o link de compra fixado no primeiro comentário. Beleza. Mais uma vez. Eu agradeço a LM Brasil. Por disponibilizar esse super kit pra gente. Que em breve vai estar em sorteio. Lá no meu Instagram. Então não perde tempo. Acompanha lá o meu Instagram. Que está aparecendo aí na tela pra vocês. E você pode estar levando esse kit. Gratuitamente pra sua casa. Tá bom. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo. Não deixe de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Pra você não perder nenhum vídeo. Que a gente sempre está aqui. Toda terça e quinta ao meio dia. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Que ficaram aqui no vídeo até o final. Fiquem com Deus. Um abraço. E fui. Tchau. 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 Obrigado.